Bem goza, cestrosa, bem só, dolorosa, flor Maldosa, formosa, sertaneja, meu lindo amor Anjinho, vem sem o meu carinho, meu beijador Com pena, sem pena que minha alma te adora o rigor Quando tu passas na orla dos montes, caminhos da fonte, nada não tem Meu canto rola, postou-te a viola que a noite fofola, o seu gemer Provocante, radiante, populante E ali, eu falo, eu te falo, tu nos faz até chorar Logo a gente, a gente sente os desejos dos teus beijos Os desejos dos teus beijos que a vida nos fazem se virar Ingrata 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 Volve a mim no teu corpo se olhar E o riso me mata, me sufoca Me faz bonzar Desata, 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 esse olhar no meu coração Ingrata, ingrata, suspiroza, irerê do sertão Também se passas com nozes de rana na minha champana na tarde Tô te seguindo na estrada alemosa Volta na saudade, a perca no tempo Na dança Deslizas as camisas mil corações Teu peito é o leito, doce leito das tentações Teus olhos, teus olhos, vagarões de grandes Teus olhos, teus olhos, teus olhos, são queijos Teus olhos, teus olhos, são queijos